E aí galera, beleza? Eu sou o Diego, um das galerias. Estamos aqui para mais vídeos de Batman, Arkham, City, A Vingança da Arlequina, episódio 3, talvez o último. O Batman tá dentro dessa bola? Ah não. Vixe, cara, o que é isso? Parece um Transformers do Coringa. O ar dele vai acabar, né? Dali deve ser um bagulho para indicar o ar que tem. Quando chegar no zero, o Batman não vai ter mais... Nada. Pedir? Acho que deve ser... Vixe. Você é cego, cara? Já era. 15! Nossa, cara, 15, sério? Você sabe do meu escudo, então sabe como é, né? Falou! Tá, bora abrir isso aqui. Tô jogando na versão de PC com controle... Com controle adaptado para a versão de Xbox, entenderam? Ai! Granada adesiva. Ah, Deus, pode explodir esse cara? Já era. Vamos derrotar primeiro isso aqui, né? Vamos comer. Sai daqui, cara! Vem. Vem. Cara, olha quantos... Meu Deus! Foi o quê? Uns... Quase 20 golpes, não. Acho que foi uns 19 golpes para matar esse cara. Pô, né? Para desacordar, claro, né? Porque... Robin não mata... A Queen tá ali. Tá, é uma chefona, né? Só preciso saber... Com quantos... Tá, então... Acho que aqui ninguém vai... Ela tá virada para cá. Tá... Então... O que tá ali dentro? Não sei. Tá, vamos tentar vir aqui, né? Não, aliás, vamos fazer assim, ó. Não posso, tá. Tudo parte do meu plano. Tá aquela barra ali é da... Da Harley, né? Eu não vou tentar jogar um shuriken nela. Porque... Eu me preocupo, né? Porém, tem alguma máquina de... Que eu possa energizar para usar esse gancho? Tá, eu vou esperar... Calma aí, esse cara aqui tá onde? Tá, não tem ninguém onde eu tô vendo. Isso é bom. Tá, aquele lado ali tá limpo, né? Então... Eu vou esperar alguém vir aqui. Deixa eu esperar. Ah, dá pra vir pra cá? Ah, também tem isso aqui. Eu posso usar isso aqui pra distrair todo mundo, né? Ninguém aqui por enquanto. Mas aquele cara vai se aproximar. Não desapontar o Coringa? É mesmo? Ah, mas tem pra cá. Vou tentar vir pra cá. Cara, por que eles sempre têm essas ventilações? Eles nunca viram? Que todo mundo sempre usa essas ventilações? Bem difícil matar todo mundo sem ser visto, hein? Ah, tá tudo interligado. Isso é legal. Eu ainda não vou deixar ela me detectar, porém... A gente vai ter que deixar ela nos detectar pelo menos alguma vez, né? Ele vai vir aqui... Que é exatamente a nossa extensão. Não sabe de nada. Tá todo mundo ali. Exatamente. Não sei pra assinar aquele botão ali. Como é? O Robin provando da sua habilidade. Vem. A linha, acho que o Robin consegue ficar. Em cima, né? Mais alguém? Talvez aqui? Vamos pegar esse aqui também, claro. Ah, não tem muitos soldados. Podia ter soldados não, mas... Capangas, né? Ah, podia ter mais, assim. Ia ser mais difícil. Ah, tem a Harley. Putz. Isso vai ser meio ruim, hein? Tá, o Robin não consegue dar a pendura inverso. Isso é realmente ruim, hein? Desce aí a escada. Vamos... Tocar um batarangue ali. Ah, dá pra fazer uma fumacinha. Isso é ótimo. Cadê a Harley? Tá ali embaixo. Já era um também? O cara ficou assustado das leis de extintor de incêndio. Como assim? Olha a bosta. Falou! Falou! Já perdeu? Já vai dar pra derrubar ela? Acho que ainda não. Falta alguns idiotas ainda. Não! Bosta. Eu não tô acostumado com os controles do Robin dele. Sem querer eu fiz essa investida ali. Mas tá tudo certo. A não ser que a Harley Quinn me viu. E a Harley Quinn provavelmente vai chamar o cara de barro aqui. Ah, já estão mais, né? Mais... Mais cagões, né? É pra ficar mesmo. Você não me viu? Ah, você tá... Virada. Boa. Acho que agora a Harley tá sozinha. Agora é só matar ela. Matar não. Não batem mulher, Diago. Quem é aquele cara, né? Deve ser alguém que vai ser importante no futuro. Ah, tem mais 12 ali. Tão vindo pra cá. Vou pegar o que tá mais pra... Atrás. Dá pra... Dar uma furtividade com a Harley, será? Esse aqui também vai vir. Tá seguro. Mentira, tá não. Sabe como é, né? Seguinte, deixa eu... Tô mesmo, né? Tô mesmo, né? Vamo lá. Essa aqui a gente consegue. A Harley é fraca. Em comparação com... Peraí, tem outro? Taquei ela mesmo. Peraí, tem mais? Tchau. Pra achar que tá Harley, né? Ainda não. Quero só mais aquilo da Harley. Isso aqui não. Nem ferrando. Não é sobre a minha vigília. Ah, vai gerando mais, né? Tudo bem. Pode ser infinito, tá? Mas a vida da Harley não é. Vem. Vem. Tadinha, cara. Como assim? Mais algum? Nossa, tadinha. Não. Não. Isso é bom. Não, Robin. Pô. Você tá mais burro que o Batman, nessa DLC. Vem aqui, ultimamente, né? Já era. E agora? Matei todo mundo. Vem, Harley. Vem. Já que pediu. Não! Eita. Volte ao altar e libere. Libete. Onde que é o bagulho? Pra cá mesmo. Onde que é o bagulho? Vem. Batman. Olha quem é. Eita! Tá, isso é novidade. Um capanga vestido de arlequina. Um capanga titan, né? Vem. Vamos primeiro derrubar isso aqui, né? Que é o mais forte do mundo. Vamos. Vai vir todo mundo aqui? Já era. Robin tem o próprio jeito de parar inimigos titan. Vem. 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 Calma, Robin. Você já matou um bagulhinho de titan, hein? Um gigantão. Um gigantão já era. Lembra, né? O Batman tem problemas pra... Você tá mais forte que o Batman, né? Robin, lembra. O Batman tá acreditando em você, hein? Por favor, né, Robin? Vamos lá, né, Robin? Porra, né, Robin? Cara, cansa muito o combate desse jogo, na boa. Das coisas que mais cansa, assim, nos videogames. Sério. Ficar dois minutos combatendo nesse jogo já é... Nossa. Impossível quase, cara. Então morrer, é claro. Porque o Robin tem tudo. Tem até o escudo, né? Mas ele não pode, obviamente, ter um bagulho que o ajude, né? Aliás. Ele pode. Ele não pode ter um bagulhinho de vida, né? Não. Imagina. Vem. Já era. É o Batman. Vai, Batman. É você, né? É, ué. Deixa eu falar aí, obrigada. Morreram. Não. Não. Ok. Sério, é isso, Queen? Ok, galera. Então é o seguinte. Eu acho que a gente pode ficar para o próximo episódio, ok? E é isso. Muito obrigado por assistir. A gente já conseguiu salvar o Batman. Falou! E aí E aí